Oi gente, começando aqui um vlog de um dia que vai ser assim, totalmente corrido, eu vou pintar meu cabelo, eu tenho dentista, eu tenho que ir nos correios e ainda vou tentar ir no mercado, então vamos acompanhar aí esse vídeo, e é isso, já dá like, se inscreve aqui. Cheguei aqui, Gabi, não cubra não, que eu você mostra toda feia, tá fazendo cachos, porque eu já, como é o meu nome? A formatura, as fotos de formatura dela, aí eu tô levando aqui um chá de cadeira, e comecei a gravar meu challenge, e em casa eu vou terminar, porque eu vou terminar a maquiada toda, né, bonitão, enfim. Meus cabelos estão nas mãos de Ana Clarice hoje, amei, tô com sono. Ei, cheguei em casa, ela já tá pronta pra ir pra onde? Tá comendo vivo, meu neném, eu vou dormir. Tu dormiu e o neném não até acordou? Sim. Meu Deus. Ai, gente, meu cabelo, daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês, foi mais uma etapa, né, pra tirar o loiro, e já tirou, ó. Ainda tem algumas partes iluminadas, mas eu amei essa tinta, ó, escureceu mais. Queria tacar um preto? Queria, mas eu não tenho coragem, então vamos escurecendo com a tinta castanha mesmo, vou retocar de novo, acho que em dezembro. Pra tentar tirar essas partes que ainda ficaram iluminadas, mas, ó, tô amando. Tava organizando um lanchinho de Ana Lu. E agora a gente vai fazer a tarefa, viu? Vamos fazer agora, gente, tem tanta tarefa, tanta tarefa, em um dia só, isso aqui é de um dia só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas é tudo simples, faz rápido, sabe? Eu vou fazer agora com ela, né, Ana Lu, você vai fazer a tarefa? Uma, três, 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 quatro. Ué, ué. Tá pintando o quê? Uma ponta de casinha. A casinha do João? Sim, a de João. Do Joãozinho, né? A de Joãozinho. É, tem mais uma, vamos fazer a outra. Gente, fiz a maquiagem, olha como ficou. Eu já vou ter que tirar porque eu não quero ir no dentista Assim, vou ficar a merda de estranha, né Mas, ó Ficou desse jeito Eu amei, foi bem simples, nem cílios eu bantei Porque tava sem paciência de colar Aí eu troquei a blusa só pra terminar o challenge, né Que vocês vão ver lá no meu Instagram Então quem não me segue já vai me seguir lá Que provavelmente eu já vou ter postado Depois de ter postado esse vídeo Ó, já deu mais uma escurecida, né O loiro tá difícil de sair, viu Pode ver, ó, que ainda tem algumas partes iluminadas Mas como eu disse em dezembro Eu já vou retocar de novo E é isso, gente, paciência Aí, ó, eu tô assim, mas eu vou trocar Vou botar o mesmo body que eu tava antes Pra eu ir no dentista, né E acho que eu realmente vou tirar a maquiagem Não sei, é porque, sei lá 3 horas da tarde, a pessoa é cheia de reboco Hum, mas tudo bem Tô saindo do dentista agora Fiz as restaurações Quando chegar em casa eu falo mais pra vocês sobre Tô esperando o meu ovo Porque eu acho que ele já tá quase aqui na frente Aí lá do dentista Eu fiz duas restaurações hoje Minha próxima consulta vão ser mais duas restaurações E a próxima, clareamento Já vou iniciar, né Aqui nos Correios, ó Hoje, graças a Deus, foi rápido Já fui atendendo na hora que eu cheguei Porque tem hora que isso aqui, ó Tá cheio de gente E fica cheio de gente lá fora também na fila Aí eu vim aqui e já peguei Já peguei minha encomenda Então eu tô cobrindo aqui pra vocês não verem Meu endereço e tal Tudo, né, do cara gritando Mas enfim, tô muito feliz Porque foi São três peças de roupas Que eu comprei nessa loja Fiz esse pedido E fiz mais outro pedido Só que foi separado, né Esse já chegou O próximo só chega Acho que no começo do próximo mês Não sei Ou no final desse Ah, enfim Mas eu tô muito feliz Porque o que tem aqui é muito lindo Eu já vou usar no final desse mês Que vai ter um show Eu já vou usar essa roupa Enfim Vou chegar em casa e mostrar pra vocês Quando chegar Aqui Vou provar também Estou aqui esperando meu Uber pra ir pra casa Eu ia passar em uma padaria Mas eu tô sem Ano, minha paciência Tô cansada, gente Meu Deus do céu Gente Esse aqui é o look, ó A saia com a fenda O body de lurex Eu comprei ele no tamanho M Porque se viesse folgado Eu apertaria Realmente Essa parte aqui, ó Do peito Eu vou puxar mais assim, ó Pra ela ficar mais Sustentar mais Né Enfim Ai, gente Amei Tô muito linda Esse aqui vai ser o meu look Do show de João Gomes E a saia fica subindo Um pouco Mas tudo bem O importante é dar close Aí, ó Também comprei desse mesmo body Só que ele no branco E não é lurex, né É normal Eu não quero provar ele agora, não Porque eu vou provar amanhã os dois Pra eu mandar a moça apertar, né Essa parte de cima Que eu amei Ansiosa pra chegarem as outras peças Foi um macaquinho branco Bem arrumado Bem lindo E o que foi a outra coisa? Eu nem lembro mais Olha pra isso Calma Eu vou lembrar Foi um body muito lindo Muito arrumado Ele é perfeito Perfeito Quando chegar eu também vou mostrar a vocês Então assistam aí todos os vídeos do canal, né Olha quem eu fui buscar Naís Cola Você estudou muito hoje? Na cobre Tu fez tarefa? Não, não, não Tá fazendo cocô? Tá fazendo cocô, é? Não Tá Não Te conheço? Te conheço? Sim Hoje eu fui fazer a minha sobrancelha, ó Eu tô com o resto de cola nos cílios de ontem ainda Que não sai, gente Não sai Que eu não sei o que é isso, não Tá comutado o meu piercing Tá indo, né, gente? Tá indo Eu não vou colocar de novo, não Vou deixar sarar Ficar 100% E agora eu vou fazer um skincare Que ontem eu não fiz, né Eu me maquiei e tal Meu dia foi bem corrido E eu acabei não fazendo E eu não quero prejudicar a minha pele Porque já basta de problema, né Então vamos fazer uma coisa bem básica mesmo Só pra realmente dar aquele cuidado especial Bom, vamos lá Vou começar passando Águinha micelar, né No rosto Essa daqui que é a que eu amo Vamos ver se tá sujo, né Sujo de... Com restígios de maquiagem, no caso Restígios? Vestígio Ó Já tá Tô nas caras Vou passar aqui, ó Porque eu sempre passo maquiagem por aqui, assim Também Olha isso O pior vai ser pra tirar o rim, meu E tipo assim Eu tô limpando minha pele, né Só que mais tarde Eu vou me maquiar Pra gravar uns vídeos Mas é isso, gente É o equilíbrio Tem que ser assim Não sei se eu tiro o rímel agora Porque dá muito trabalho de tirar o rímel, velho Ai Olha isso Eu não botei muito produto Se não entra no olho E arde que sobra Ó, gente Vai dar trabalho, viu Melhor eu tirar Quando eu for tomar banho Será que tem algum produto específico Só pra tirar o rímel? Porque pra mim Na maquiagem É o que mais já trabalho Rímel e cola de cílios Muito ruim tirar, velho Ó, a cola saindo Agora eu prendi meu cabelo Molhei meu rosto E vou usar esse sabonete aqui Que ele é muito bom, gente Muito bom mesmo E como ultimamente tá aparecendo Várias espinhas em mim Esse daqui é pra acne Especialmente pra quem tem a pele Com acne, né Então vamos Cuidar Desse rostinho Uma higienização Na sobrancelha E tal Eu amo fazer a sobrancelha Porque Minha amiga que faz, né Ela tem o estúdio e tal E ela faz uma higienização Aí passa Ai, dá muita vontade de dormir E eu não gosto Da pinça Meu Deus do céu Dá vontade de morrer Tirando na pinça Ela tira na cera E os restinhos É que ela vai tirando na pinça Aí não dói tanto Meu Deus Eu prefiro fazer uma tatuagem Furar um piercing Do que fazer minha sobrancelha Na pinça Meu Deus do céu Dói demais Prontinho Enxagou E agora eu vou passar O mineral 89 Pra hidratar minha pele E eu tô usando ele Todos os dias, gente E rende, viu Rende Porque já faz tempo que eu comprei Antes eu não tava usando certinho, né Mas agora Que eu realmente tô usando e tal Tá saindo do lugar Mas rendendo Ainda bem Tô gostando muito dele Eu gosto muito Tem pra ser um pouco salgada, né Algumas pessoas me falaram isso no Instagram Que eu falei muito a pena Mas assim Na minha pele eu gostei Todos esses produtinhos assim É de pele pra pele Tem pele que não se dá bem Então Realmente a gente tem que testar Pra saber, né É igual o serum da Virginia Eu vi muita gente no TikTok Falando que deu espinha E mostrando realmente A pele antes e depois do serum E na pele da minha amiga Se deu super bem, né Mais pele limpinha E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreve Quem ainda não for inscrito Mil beijos pra vocês E tchau Tchau Tchau